Mariana tem 4 anos. Há 2, a mãe dela, Sandra, recebeu um diagnóstico da filha. A menina tem transtorno do espectro autista. Foram meses de luto e negação para a mãe, até entender, aceitar e hoje fazer de tudo pelo desenvolvimento da Mariana. A menina faz terapias na APAI, em Anápolis. Desde que a gente chegou aqui na APAI, Mariana é outra criança. A gente chegou aqui, ela estava com 2 anos, já tem 2 anos de tratamento, ela está com 4 anos. E o desenvolvimento dela é gigantesco, é só ganho. O atraso na fala é um dos primeiros sinais que os pais podem perceber ou ficar atentos em relação aos filhos. Mas não é só ele. Crianças com autismo ainda não diagnosticado podem apresentar outras características que merecem atenção especial. Habitualmente, a maior parte dos casos, você consegue identificar de maneira mais objetiva os sintomas entre 1 e 2 anos. Isso está sendo cada vez mais precoce. Então, é aquela criança que não consegue olhar nos olhos, não consegue manter esse contato visual por mais tempo. Tem dificuldade de se comunicar e quando eu falo se comunicar, não só verbalmente, mas a gente se comunica também com nossos gestos, nosso olhar. O apontar também é uma coisa que é difícil nessas crianças. E ainda assim, existe aquele outro grupo que tem aquelas peculiaridades comportamentais, vamos chamar assim, que gosta de enfileirar os objetos, brinquedos, fica brincando às vezes com o detalhe do brinquedo, em vez de brincar com o todo, e aí tem aquela questão da rodinha, de ficar mexendo na rodinha. Muitas vezes gosta de fazer movimentos repetitivos, né, que a gente chama de estereotipias, pode ser balançar os braços, rodar. Então, uma série de um conjunto de sinais e sintomas. Com a Ana Laura foi um pouco diferente. A jovem de 18 anos se desenvolveu, de acordo com a idade, até os dois anos e meio, quando, de repente, começou a regredir na fala e em outras características. Até então, a gente percebia alguns sintomas, né, o distúrbio do sono, uma certa irritabilidade, mas após os dois anos e meio, ela começou a apresentar uma diminuição regressiva da fala e muito estranhamento aos ambientes novos e às pessoas. Então, a gente começou um processo investigativo em busca de um diagnóstico, né. Ana Laura foi diagnosticada com autismo regressivo, uma condição rara e que costuma aparecer quando as habilidades já foram adquiridas. Então, a criança, ela tem todas as habilidades normais, a criança olha, a criança sorri de volta, a criança começa a imitar, começa a falar e, de repente, ela começa a regredir nisso tudo. Ela para de falar, ela começa a ter dificuldade na interação, ela começa a ter alguns comportamentos repetitivos. E aí, a mãe, porque acontecem essas podas neurais, né, em todo mundo, só que no autismo ele acontece de forma diferente, né. Então, por volta dos dois anos é onde mais começa essa regressão. Então, a mãe tem que observar, viu que não é normal de jeito nenhum a criança regredir. Então, viu que começou a regredir, tem que procurar um especialista. O autismo não tem cura, afinal, não é uma doença e sim uma condição do neurodesenvolvimento. O que existem são terapias que ajudam a pessoa a se desenvolver. Na APA, em Anápolis, são oferecidas várias delas, desde o acompanhamento para as crianças até para os pais. A mãe da Mariana, que mostramos no início da reportagem, é uma das beneficiadas. A gente aprende muito aqui, a gente é bem cuidado também. Tem várias palestras, né, com os pais e a gente aprende muito nessas palestras. Aprendemos a lidar com eles em casa depois, né. Porque eles ficam aqui, a gente vem uma vez na semana e depois o tratamento é contínuo em casa com essas informações que a gente ganha aqui. Ações para conscientizar sobre o autismo estão cada vez mais frequentes. No Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, o NAYA, o Núcleo de Arte e Inclusão do Autista, fez uma programação especial com uma série de atividades no Parque Areião, em Goiânia. Com mais informação e consciência, a sociedade aprende a lidar e entender as características especiais do autista. E os pais, quando se envolvem, conseguem oferecer um mundo de possibilidades para essas crianças. E foi o momento mais difícil, né, para mim até hoje, foi ter que ouvir, mesmo porque era algo muito desconhecido. E é como se fosse mesmo o chão se abrindo, e é um processo de luto muito grande. Mas, a partir do diagnóstico também, eu pude definir o que eu ia traçar como metas e objetivos para a minha vida. Então, a partir daí, eu comecei a entender o que era o autismo, pesquisar, ir atrás de tratamentos adequados, né. Eu desligo o teu nome, tu, que abadoni chamar.